Um título é resgatado dois meses antes do seu vencimento, segundo o critério do desconto racional composto. Se a taxa de juros é de 2% ao mês e o valor resgatado foi de R$ 100 mil, o valor do desconto foi de... Então, primeira coisa, eu preciso analisar aqui a questão, interpretar a questão. Primeira coisa, o desconto. É um desconto comercial composto ou um desconto racional composto? Tem dois tipos de desconto. Ou é comercial ou é racional. Então, nesse caso aqui, é o desconto comercial composto ou é o desconto racional composto? Pô, Marcão, desconto racional composto. Esse é o modelo. E o que seria desconto? Em que contexto está inserido o desconto? Desconto, esse assunto desconto, ele está inserido em antecipação de pagamentos. Tudo que você antecipa, você paga menos. Então, a ideia de desconto está sempre inserida nisso, a antecipação. Então, tudo que você antecipa, você paga menos. Legal? A ideia é sempre essa. Só que para você descobrir esse dinheiro, esse valor que a instituição financeira vai te pagar, por essa antecipação, você tem que aplicar uma formulazinha. Então, tudo em matemática financeira funciona com fórmula. Então, para você chegar nesse desconto, no valor desse desconto, você precisa aplicar uma fórmula. E qual é a formulazinha do desconto racional composto? Vamos lá. N é igual a A vezes f elevado a t. N é igual a A vezes f elevado a t. Na verdade, o desconto racional composto é os juros compostos. Então, o N é como se fosse o montante, o valor futuro. E o A é como se fosse o valor presente, o valor atual, que seria o capital. Então, fazendo uma comparação, seria isso. Está legal? Seria isso. Então, o N é o valor futuro, é o valor que vai ser descontado, e o A é o valor resgatado, é o valor pago, que a instituição vai te pagar por aquele título. Então, jogando ali na fórmula, teríamos o seguinte, N é igual, vamos descobrir o valor do título, N é igual a 100 mil, que é o A, que é o valor resgatado, quanto você recebeu, vezes o fator, qual é o fator da taxa de 2%? 100 mais 2. Para achar o fator, é 100 mais a taxa. Então, vai ficar 100 mais 2. 100 mais 2, 102. Só que na fórmula, vai entrar a forma decimal. Então, 100 mais 2 e volta 2. Então, eu vou voltar duas casas. 100 mais 2 e volta duas casas. Então, o fator é 1,02. Isso elevado ao tempo, que no caso aqui seria 2. Aí, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Agora, você vai fazer essa continha. N é igual a 100 mil vezes 1,02 ao quadrado. Isso daí é 1,0404. Aí, vamos lá. O zero e a vírgula se odeiam. Então, você vai pensar assim. Uma casa elimina um zero. Duas casas, dois zeros. Três, três zeros. Quatro casas vai eliminar o quê? Quatro zeros. Tô, 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 tô. Então, na verdade, a vírgula não atrapalha. A vírgula ajuda. Então, Sambariloga vai ficar 10 vezes 10,404. Então, N vai valer 104,40. Então, N é o valor do título. Esse é o valor daqui a dois meses. Então, esse título vale 104.040 daqui a dois meses. Só que você antecipou. Nessa que você antecipou, ele te pagou quanto? 100. Então, vamos lá. Vamos ver se você entendeu a prática do desconto. O mundo é feio. Você chegou lá com um valor de 104.040. Esse é o valor futuro. É o valor do título. Daqui a dois meses. Acabamos de descobrir. 104.040. Ah, Marcão, por que você aplicou essa fórmula? Justamente para isso. Para descobrir o valor do título. Daqui a dois meses. 104.040. Só que a instituição financeira te pagou quanto? 100 mil. Pergunto. Qual foi o valor do desconto? Quanto a instituição financeira descontou do seu dinheiro? Vamos lá. Te deixei aí de cara para o gol. Você tem um título. 104.040. Só que 104.040 vai para daqui a dois meses. Só que você antecipou. Você não antecipou? Você antecipou. Você antecipou. Então, se você antecipou, descontou. Ele descontou e te pagou 100 mil. A pergunta é, qual é o valor do desconto? Marcão, moleza. O valor do desconto é só subtrair. N menos A. Vai ser 4.040. É só subtrair. N menos A. Olhando ali as opções. Qual seria o gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Se você está se preparando para esse concurso, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para você detonar. Um curso de matemática básica, para você aprender a fazer essas continhas. Um curso de matemática financeira, um curso de matemática financeira, um curso de língua portuguesa, e o principal, você não está sozinho. Você terá acesso ao nosso suporte ao aluno, ao nosso suporte Tira Dúvida do Aluno, para você tirar dúvidas da aula e das questões. E mais 4 bônus. Você vai ter o bônus 1, o curso de probabilidade estatística. O bônus 2, curso da Cisgrã Rio de exercícios de matemática. Bônus 3, curso da Cisgrã Rio de exercícios de português. E bônus 4, cronograma de estudos. Então, continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40 e 98, ou 397 no PIX. Tá legal? Então, é um curso completo. Você, além da matemática, da estatística e da probabilidade, você vai levar o curso de língua portuguesa. E, realmente, é um curso para você decolar e arrebentar na prova da caixa. Para você ir sem medo. A ideia é essa, você ir sem medo. Tá legal? Então, se depois dessa aulinha aqui, você quiser continuar o treinamento e aprender muito mais, entra no nosso curso. A Suelen está colocando aí o link. Tá bom? É só você clicar aí no link e adquirir o curso. Beleza? Valor promocional. Você está levando dois cursos, na verdade, em um só. Legal, legal, legal. Então, clica aí e vai ser feliz. Beleza?